Estamos fugindo de tretas. Eu estou fugindo de tretas. Você está fugindo de tretas? Profundamente. No entanto, não é porque a gente está fugindo da treta semanal, diária, do Facebook, que não pensamos sobre o mundo, não é mesmo, Tatiana? Pensamos mais profundamente, que sá. Mas, quissá, sairemos da discussão superficial um dia e entraremos numa discussão substancial. Esse vídeo chama Desempoderando o Mercado. O ponto de partida da gente nesse vídeo, quando a gente fala do mundo ideal, do que a gente está falando? Onde a gente quer chegar? Onde a gente quer chegar. O mundo ideal é onde a gente quer chegar. O nosso ponto de partida é o nosso ponto de chegada. Ai, que bonito, Tati. Você vê, a gente está fazendo vídeo de poesia, está ficando tão poética. O nosso ponto de chegada, da onde a gente parte para fazer esse vídeo, é que a gente quer uma sociedade não capitalista, menos individual e mais coletiva e não patriarcal. O que você entende por não patriarcal? Eu acho importante esse esclarecimento. Uma sociedade onde não faça diferença nenhuma se você nasce com pinto ou com xoxota. Não tem nenhum tipo de criação pressuposta disso, não tem nenhum tipo de funções divididas a partir de uma diferenciação disso. A não ser as funções biológicas normais. Sim, mas não necessariamente, inclusive, uma mulher cria sozinha um filho. A gente está falando isso porque a gente não quer ouvir o tipo de comentário que é se você não quer consumir, não consome você. Porque isso já é individualista, entendeu? É claro que eu faço o todo possível para ser o mais íntegra dentro do que eu sou e não consumir. Mas, assim, eu fazer isso sozinha, eu decidir o que é melhor para o mundo sair fazendo sozinha, não muda o mundo. E, no fim das contas, não adianta nada. O que adianta? Eu deito um pouquinho mais tranquila no meu travesseiro. Ou seja, adianta para mim, como que a gente vai mudar o mundo a gente achando que as coisas são todas de um ponto de partida individual. Acho que esse tema, como que a gente sai do individualismo, é um tema que a gente pode... Desdobrar em muitos temas. É, derivar para um monte de lugar. Mas, principalmente, o que a gente estava falando, assim, que chegou no ponto, vamos falar sobre isso, é a gente começar a perceber as estratégias de cooptação do capitalismo, de movimentos, de termos, de conceitos, que, na sua origem, são anticapitalistas. O que parece ser a grande estratégia, a grande sabedoria do capitalismo, para ele sobreviver a todas as crises, é que a cada grande crise do capitalismo... Ele põe a crise para dentro e não só isso, ele transforma em produto, em mercadoria. Exatamente, eu acho que isso está acontecendo desde sempre. E como a gente está mergulhado, a gente já falou disso em outros vídeos, mas eu acho que isso é muito importante, a gente transformou o modo de vida capitalista num modo natural de vida. O que a gente precisa começar a fazer, eu acho, o primeiro passo é desnaturalizar isso. A gente já falou várias vezes, é, não é natural. O capitalismo é um sistema ideológico... Não é natural, não é o único modo possível e não é nem o melhor modo. É o modo que sobreviveu justamente por sua capacidade de incorporar as suas contradições. Para mim, o capitalismo é um grande vírus horroroso. Mutante. Mutante. Ele é mesmo. Ele é um vírus mutante, que fica... Cada vez você tem que... Porque ele vai se apropriando daquela coisa que era a vacina dele. Vamos dar exemplos que levam ao nome deste vídeo. Empoderamento. Quando você percebe a necessidade de dar poder a comunidades e a pessoas que possam ser líderes daquelas comunidades, para que aquela comunidade entenda dentro dela o que ela precisa fazer para se legitimar, para sobreviver, e quais são as propriedades que ela tem. Como que a gente usa empoderamento atualmente? Quase como sinônimo de... Ai, estou me sentindo tão bem. Aquela mulher, ela é CEO de não sei o que. É o empoderamento das mulheres. Meu amor. Isso não é empoderamento. Isso é a incorporação da mulher no universo patriarcal. A dica preciosa, assim, que para prestar atenção, que é tipo um sinalzinho de alerta para quem está mais ligado, é assim, ó. Você está usando a palavrinha para vender qualquer coisa? Não. Acabou! Por quê? Porque o mercado não vai ajudar a divulgar uma coisa que vai contra ele. Entendeu? Se tem alguma coisa que está muito pop, é porque a coisa já é. Se feminismo está vendendo, esse feminismo aí já era. Já não é. Já não é mais. Pelo menos perde o caráter original dele de ser um movimento de oposição a uma certa estrutura. Ele deixa de ter o caráter revolucionário e ele passa a ser parte da estrutura de opressão, inclusive. Exatamente. Em coisas básicas, o feminismo é um movimento de libertação das mulheres. Aquilo que não libertar todas as mulheres não é feminismo. Eu vou me perguntar, o que eu estou fazendo dentro do feminismo? Está ajudando eu a me empoderar? Eu, uma branca, classe média, atualmente universitária, ainda por cima. Ou vai ajudar a empoderar aquela mulher de 50 anos que está criando o quinto filho e que cria mais o filho da filha e que trabalha de empregada doméstica, pegando duas horas de condução para ir e para voltar e bobear a panha do quinto marido. Vai ajudar a libertar essa mulher? Ou seja, me sinto super empoderada passando batom em casa. Nossa, nossa, me ajudou, me libertou. Será que se essa mulher passar um batom, vai libertar ela? Acho que não, talvez. Então, não é mais feminismo. É só autoestima mesmo. Não vamos nem desconsiderar a importância disso, eventualmente, mas não é o feminismo que procura desestruturar, que procura contrariar o patriarcado. Não é mais empoderamento, é outra coisa. É outra coisa. É, virou mercadoria. O feminismo ajuda a vender maquiagem. Feminismo ajuda a vender maquiagem é uma, assim, é uma contradição em termos, entendeu? Porque quando a gente está falando de movimentos sociais, a gente tem que falar necessariamente de análise de estruturas sociais. Quando a gente fala de feminismo e de movimento de libertação das mulheres, a gente está avaliando e diagnosticando que mulheres fazem parte de uma classe que está sendo criada para ser submissa, que está sendo criada, alijada de seus direitos. Usei até alijada. Se a gente está avaliando isso, a gente vai falar da libertação disso tudo. Enquanto isso não cair, o feminismo não acabou, entendeu? A libertação das mulheres continua. Isso, obviamente, é uma coisa que demora anos. Séculos, quiçá. Séculos, quiçá. A maquiagem entra onde aí? A maquiagem entra onde? No sentido que se é uma estrutura, a gente tem que reconhecer a maquiagem como parte de um sistema opressivo. De padrão de beleza feminino, né? De como a mulher tem que ser, para quem consegue comprar que tipo de maquiagem. Gente, eu estou falando isso maquiada. O meu discurso é não se maquie. Não é não se maquie. Só não acha que se maquiar faz parte de você ser feminista. Porque faz parte disso você reconhecer o quanto é opressivo. O quanto é opressivo sim usar salto. Porque se não fosse opressivo, o homem usava. Se fosse só para ser bonito, o homem usava. Não é? Como usou, né? Em algum momento da história. Como usou, em algum momento da história. Mas quem usava um salto eram os nobres, né? Os que não trabalhavam. Os que não trabalhavam. Porque você não dá para ser carpinho lote de salto. Concorda? O feminismo e qualquer movimento social, ele não é uma coisa que é definida a partir da minha percepção individual. Ele é uma coisa que é construída em cima da leitura de superestruturas. A gente chegou num nível de transe neoliberal. É um transe, eu acho. Eu acho também. De lavagem cerebral neoliberal. Que a gente faz avaliações estruturais sobre o mundo. Mas daí se você pega uma pessoa que fala assim. Ai, mas eu me empoderei tanto usando maquiagem. Ai, pronto. Cancela a análise estrutural. Porque essa pessoa se empoderou. Então toda a sua análise foi por água abaixo. Nossa, isso pode se aplicar a tantas coisas. Nossa, assim a gente pode dar um milhão de exemplos. Por exemplo, reforma trabalhista. A gente fala, olha. Negociação individual é fria. É difícil. Não vai ser bom. Não é simétrica. Não é simétrica. Você fala tudo isso. Aí vem uma pessoa e fala. Não, mas eu consegui negociar com o meu chefe. E sair lucrando. Ah, então pronto. Cancela. Cancela a crítica. Cancela a história. Cancela a história. Porque pra ele tá bom. O fenômeno que foi lentamente, gradualmente. Desde os anos 80, eu acho. Foi sendo inserido na nossa cabeça. Por muitas vias. Mediáticas, obviamente. É justamente esse discurso de desmonte do coletivo. Sim. Do senso de comunidade. As mobilizações que são transformadoras, elas não são individuais. E não é uma coisa... Eu não queria também cair na coisa de vamos todo mundo pra rua. Não é isso. Não. Na verdade, o meu pensamento é anterior. É tipo, percebe aonde tá as coisas. Percebe que às vezes a gente acha... A gente mesmo, tem um monte de vídeo que a gente fez que a gente questiona também. É, total. Um monte de vídeo. Você olha e fala, bicho, não é mais isso. Não é mais isso. O lugar de fala não é mais. É, o lugar de fala já miou. Mesmo... Eu vou falar uma coisa que eu ainda nem pensei, nem conversei com você. Mesmo pra mim, quando começam a surgir mercados plus size. Pra... Empoderar pessoas gordas. Empoderar pessoas gordas. Eu já achei e falei, pronto, virou produto. Virei produto. Mercantilizaram o meu corpo. E por outro lado, a gente tem que reconhecer a dificuldade de escapar disso. Sim. Porque, por exemplo, eu preciso comprar roupa plus size e eu quero muito que tenha um mercado plus size pra mim. Claro. É muito louco a gente pensar que a gente tá tão dentro disso que eu questiono às vezes... Assim, a gente pode dar uma estudada nisso pra pensar, mas... Eu acho que essa abertura toda aos gays não é uma abertura assim só de cabeça, entendeu? Porque o mercado começou a perceber, olha, existem casais... Sem filhos, em geral. Sem filhos, em geral, que tem dinheiro pra gastar. Esse dinheiro precisa ir pra algum lugar. Vamos criar produtos. Até esses movimentos mais sutis, assim, que não são... Zero sutis, mas a gente fala, ai, conquista. Será que é conquista, meu irmão? Será que é conquista? Ou talvez a gente possa até reconhecer como tá, avançou, porém, tem um porém, tem um mas. A verdade tá depois do mas. Assim, tá, ok, é bom até, né, que a homossexualidade seja mais aceita e tal, mas tem uma motivação aí que a gente não pode se iludir que não é uma mudança de estrutura. É uma mudança de mercado, é uma incorporação, é essa sabedoria capitalista. É, você incorpora o seu contraditório. A faixa de mercado gay. Ninguém tá falando, ai, tem que voltar a ser como era, mas... Não, ninguém tá falando de só, tipo, ó... Se liga. Isso são orelhas em pé? Orelhas em pé. Fique atento. Fique atento. Por isso que eu implico tanto com palavras. Não é porque eu sou uma pessoa implicante, é só. É. Não é só porque eu sou implicante. É porque você fica de olho e fala assim, ai, bicho... Entrou na propaganda. Entrou na propaganda, virou tema de novela da Glória Pérez. Acabou, bicho, acabou, vamos mudar. Entendeu? A estratégia é pirataria. Vai, transforma, muda, forma conceitos e some pra outra ilha. Antes que percebam. Pirataria. Zona autônoma temporária. Afinal, toda revolução pode ficar... Quando ela vira o sistema, ela vira o sistema. Ela vira o sistema. E deixa de ser revolucionário. Veja o que aconteceu. Com qualquer revolução. Veja o que aconteceu com qualquer revolução. Então, fica aí também esse novo conceito que a gente pode começar a trabalhar, que é... Palavra autônoma temporária. Qual é a palavra agora que a gente vai usar pra definir esses conceitos sem que o sistema co-opte? Quando co-optou, a gente quer ir embora. Uma das estratégias que a gente tem pra tentar burlar um pouco esse sistema capitalista e não ficar completamente à mercê do capital, apesar de que precisamos viver pra isso, precisamos de dinheiro, porque estamos inseridas no mercado. Oh, não é mesmo? Eu ainda não consegui convencer o cara do mercadinho aqui, trocar comida por dança ou por palestra. Não consegui. A hora que eu conseguir fazer um escândalo assim, vai facilitar pra minha vida. Mas o que a gente tem é um financiamento coletivo continuado, onde o patrocinador, o meu mecenas, são todos vocês. Então, quem quiser participar, o link está aqui. Música Música Música